Fala galerinha, beleza? Como é que tá vocês? Tudo bem? Edu hoje aqui trazendo pra você mais um vídeo Continuando aqui a aventura do Geraldão, meu amigo O Gerald de Rivia Da DLC Paga aí que foi lançada agora Heads of Stone Então vamos lá, eu já comecei aqui exatamente de onde eu parei Que você andando pouca coisa dali de onde eu parei o último vídeo Você vai encontrar esse sapão frog aqui, velho E eu tenho certeza que ele vai ser complicado de matar Eu vou colocar essa armadilha aqui porque eu sei que Que ele fica imobilizado por um certo período de tempo E aí é a hora que eu chego pra poder atacar Agora o infeliz não para quieto, velho Ele fica pulando demais Deixa eu botar aqui a armadilha de novo pra ver se dá certo agora Opa Epa, eu não posso chegar perto desse gás não Olha Drena a energia demais, velho Sai daí, Gerald Foda esse gás aqui, viu Isso, fica aí Eu vou jogar uma bomba aqui nele, velho Pra ver se dá um estrago grande aqui Pera aí Errei Errei Deixa eu tentar de novo pra ver Eu acho que pegou agora Pegou mas não fez diferença não Não baixou nada Deixa eu continuar com essa estratégia aqui Que eu acho que tá Tá melhor Essa espadinha aqui não tá tirando quase nada, velho De dano dele Eu vou tentar o fogo aqui pra ver se dá certo agora Opa, quase, velho Errou Deixa eu ver se eu consigo imobilizar ele agora E eu vou tentar usar o fogo Mas a barra não enche, pô Enche barra, velho A barra tem que tá cheia pra eu poder soltar o fogo nele Vou tentar de novo aqui Ele vai soltar essas bolinhas de gás aí E agora eu vou no fogo, compadre Agora é fogo, meu amigo Vamos torrar o sapo Eita Ele ficou no ar agora Ixi, tirou um dano bom agora, velho Eita, o segredo aqui é fogo, meu amigo Vamos lá, torrar de novo Ah, ele pulou, droga Fica quieto Infeliz Toma Toma Ai Vou dar a volta aqui pra ver como é que faz Vou botar a armadilha de novo Vamos lá, vai dar certo agora A barrinha não tá cheia ainda Vai, Geralt Fogo Fogo Terra Ah Coração O planeta é de vocês Quem lembra dessa besteira aqui, velho Quer dizer, a besteira não era um desenho bom Capitão planeta aí, quem assistia Era muito bom E esse baitola pulou de novo Tentar mais uma vez aqui pra ver agora se dá certo Ai, que droga A barra não tava cheia, velho Que sapo nojento é esse, velho Fica soltando essas bolas aí Ah, que foda, velho Esqueci que tinha gás aqui perto Ele não pode soltar fogo perto de gás, não Ah, que sapo chato, velho Ah Eita, agora vai Agora ele relaxou Sapinho torrado Ah, que foda Pelo menos tá quase já Ah, que chatice Tá quase, vamos Tá quase Seus dias estão contados, sapinho Você não vai mais Pegar a pig Sapo frog E aí, peguei? Peguei! E agora? Não, peguei não Ah Peguei Moreu Eita Ah Tá todo melado agora Eita Porra Ué, era um homem, velho Era um cara Ih, tá vindo mais gente agora Levanta, Gerald Levanta não, Gerald Ele desmaiou agora Era um rapaz mesmo Morreu O cara aí tá falando uma língua aí que eu não entendo E agora? É, tem até uma lendazinha, né Do sapo que Que é beijado Tem que ser um beijo de amor Pra ele poder virar um príncipe No caso aí foi Foi o contrário Eu tive que abrir o cara ao meio Pra ele poder virar príncipe Acho que era algum feiticeiro Deve ser feiticeiro Ah, ele finalmente acordou E ele fala o idioma humano Estava achando que não ia falar a viagem Exceto talvez com o seu reflexo no balde de bicho Onde? Onde estou? No Albatroz ou Bar-Bartoy Como se diz no seu idioma estranho A caminho de ouvir Não lembro de ter virado Marujo Estou num barco Ah, eu não lembro de nada Eu apaguei lá E já aparecia aqui Então Estou Estou com a mente aí Estou com a mente ruim Pra achar o príncipe Será que foi o cara que eu matei? Era um príncipe o cara? Eita porra Era um príncipe mesmo Estamos navegando há quanto tempo? Não sei de ver Não faz muito Mas em compensação Ah, mas de que importa mesmo? E importa muito Se estão me levando para a forca Não tenho pressa para chegar Estou feliz de navegar para o Ouvi dizer que tem cavalos selvagens lá Com listras pretas e brancas Sempre quis ver um Certeza que não são cavalos pretos com listras brancas Não Cavalos pretos com listras brancas São de Zang Bar Disso eu tenho certeza Tem algum jeito de sair daqui O que eu acho difícil Porque Nós estamos em um barco E o barco Tem água para tudo que é lado Aqui? Então para onde é que tu vai É, está chegando os guardas aí agora Os caras falam uma língua estranha E aí não dá para poder entender não O que é isso, ué? Levem-me ao seu capitão E aí não dá para poder dizer Espera Ah Não sei Eita Será que eu falei certo? Eu acho que Acho que não rolou não Eu errei Da primeira vez que o cara falou Eu não prestei atenção não E como é que vai prestar atenção? Um bocado de letra Aleatória Não tem nenhum sentido O gráfico desse jogo É muito lindo Agora o cenário aí Com o Gerald aí Está muito bonito O gráfico desse jogo Esse jogo é muito bom Eu já falei isso várias vezes Se você não tem oportunidade Se você não teve oportunidade ainda De jogar Jogue É muito bom esse jogo Aproveita aí Que teve uma baixa de preço E pega Que eu garanto Que você não vai se arrepender Meu amigo É um jogo muito bom Saudações, Gerald Lembra de mim? É Não Lembro Não, não deu para ver não Mas eu não lembro não Ah, lembro Esse cara aqui Ele está no início do jogo Quando o Gerald Senta na mesa Para poder falar com ele Ele disse ali Que ajudou ele A encontrar A Jennifer Ou a Yennefer Um desses dois aí O que é que você está fazendo aqui Meu amigo É claro que eu desejo É claro que eu desejo sair daqui Como sempre Como sempre Todo jogo Eu acho que todo jogo de RPG Para você ganhar alguma coisa Você tem que fazer um favor primeiro Não tem jeito O cara já canta logo Para você poder fazer alguma coisa Para mim Sim Combinado Quando tudo acabar Nos encontraremos novamente Na encruzilhada Somos salgueiros Perto do vilarejo Eita nós O que foi isso aí agora Vai virar o príncipe da peste agora Quem lembra do príncipe da peste No 2 Ele tinha uma marca dessa daí Igual o Cheryl Que tem agora Como era a história Era o Como se fosse a parte ruim dele Ele tinha duas personalidades A personalidade dele mesmo E quando ele ativava esse negócio aí Ele ficava mal E era jogão Ah joguei demais Lembranças aí De Prince of Pers Os antigos Eita Agora fodeu tudo aqui Agora Vixe virou Velho O barco Eita Será que é o fim Será que Geralt de Riva Encontrou A sua morte Céu bonito Viu Esse daqui Acho que eu devo estar Deitado Eia não Eita Porra Eita É a cabeça do cara lá Que tava comigo O navio afundou perto da Da praia Ah Vai lá Geraltão Já foi um Já foi dois Foda É muito foda Geralt é muito foda E lá vem o véio agora Muito massa Isso aqui agora Foi muito massa E a gente já começou E a gente já começou Na batalha aqui Vamos lá Então Vamos com calma Um de cada vez Um de cada vez Não vem tudinho não Vem um de cada vez Que aí dá Ai que foda Tentar o fogo aqui Pra ver Ai o escudo Defende Esse aqui já vai pro saco Eles estão se defendendo muito Eita que eu tô morrendo Ai pera 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 Vamos com calma mano Oi pronto pronto Ué O que foi Vamos lá Agora vai Agora vai Vamos com calma aqui Que o negócio vai agora Vamos pulando Vamos pular bem muito aqui Que é pra ver se Eu quero pegar um de cada vez Vindo um de cada vez Dá Agora eles cercam Aí fode tudo aqui Ah Ué Que foda foi isso Pô Já Perdi meu life Todo Já Não De novo Agora eu estou Concentrado Véio Vou ficar aqui E isso Ai que foda Véio Vamo lá Vamo com calma Vamo lá Na maciota Na maciez Na ninja habilidade Eu tô sentindo Que agora vai Meu amigo Vamo lá Bate Bate e sai Bate e sai Isso Vamo lá Desvia Ai que foda Véio Quando eu ver essa poeira Chegando aqui Tem que pular Vamo lá Com calma Com calmeta Isso Já foi um Ih Já foi Ai Quase Eita Vou morrer de novo Não 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 Com calma Véio Vamo jogar aqui a armadilha Vem um de cada vez Um de cada vez Deixa eu tomar aqui a poção Isso Agora vai Agora só tem esses dois aqui E o mago lá Vamo lá Solta esse escudo Por trás Geralt Ai Já peguei Já peguei o feiticeiro aqui Agora vai Agora eu acho que vai Ai meu Deus do céu Calma 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 Pensa Pensa Escudo Vamo lá Vamo lá Com calma Deixa eu ver se eu pego esse mago Eu acho que esse mago aqui É o que tá lascando Pera aí Fica quieto Cara Cadê ele Foge não Porra Ah Ele fica Se tá lá transportando Acho que eu tenho que matar primeiro os caras Pra poder vir Vim em cima dele Bom Só falta dois Vamo com calma que dá certo Vamo lá Oi Vamo usar o poder da mente Ui Oi Só falta um Vamo lá Vai dar Vamo com calma Calma Geralt Isso Usa o poderzinho da mente Aí Já foi Só falta um mago Aí Agora eu e tu Cumpade Vem pra cima Mano Vem pra cima Eita O que foi isso Que foi isso Assim não vale não O cara deve ser level 60 Ah Que foda Agora eu tô com raiva Agora eu quero ver aqui Pode vir tudinho agora Agora eu já peguei aqui a experiência Já peguei a manha Dessa vez vocês não vão ganhar não Vou usar todas as habilidades que eu aprendi No tempo que eu treinei no Tibete Véi Tempo que eu era ninja Isso Vamo lá Com calma Ó a poeira Aê garoto Vamo lá Agora vai Isso Hipnotiza Finaliza Agiliza Vamo lá Depois eu vou em cima de tu Marco safado Agora vai Agora eu vou matar tudinho Vamo lá Vamo com calma Uh Já foi Outro Só tem três O outro tá hipnotizado Vai em cima do que tá hipnotizado Isso garoto Isso Só falta dois Ai calma 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 Vamo Eita Pula por trás Isso Cadê Só falta ele agora Só falta o mago Só meu amigo Agora vamo com calma Vamo lá Vamo invocar aqui as forças Espíritos malignos Transforma essa forma decadente Parece um murral O cara aí Tá se transformando Ele fica soltando o poder Vamo no mano a mano Isso Aqui Com calma Jogar com calma Que esse mago aí Ele é Ele é esperto Isso garoto Isso Ele tá morrendo Ele tá morrendo Vamo lá Só mais três Um Dois Tá quase Tá quase Só mais uma chapuletada E vai Morre Morreu Morreu Mago infeliz E a música da vitória Pra mim agora Eu venci É isso aí pessoal Obrigado por ter assistido Mais esse vídeo Se inscreve no canal Me dá essa força aí Obrigadão Se puder Comenta Dá um like É isso aí Mais uma vez Obrigado Valeu E fui Ganhei do mago otário Tchau 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 Obrigado.